Shalom! Você já se perguntou por que mesmo você estando acompanhado, você se sente sozinho? Mesmo estando cercado de pessoas na sua casa, com o marido, com a esposa, os filhos? Você mesmo estando cercado de pessoas, você se sente solitário, como se você tivesse sido isolado numa bolha? Eu estou aqui para falar diretamente com você, que tem esse sentimento, que tem carregado esse peso de rejeição, o sentimento de vergonha de si mesmo, o não merecimento, como você sente que não merece aquilo que tem, ou você não merece ser abençoado, ter uma vida diferente, e aquela sensação que você deve estar tendo, de estar desconectado de Deus, por mais que você busque a Deus, você se sente sozinho, isolado, como se Deus estivesse longe de você. Talvez você se sinta desamparado, está cansado de viver como quem está só fazendo para comer e para vestir. Aquele sentimento de que você está apenas sobrevivendo, sem experimentar a tão sonhada vida plena, vida abundante, prometida por Jesus aos seus discípulos, aos seus irmãos, que no caso sou eu e você. Se essa situação que eu mencionei te soa familiar, ressoa com seu estado de espírito e de ânimo, então eu quero te apresentar o Projeto Fênix, ou o Programa Fênix de Cura Interior Libertação, que é um verdadeiro detox emocional e espiritual. Eu sou Silvana Amara, sou missionária transcultural, pastora, e chamado por Deus para ser profeta, desde o meu nascimento, e eu sei o que é viver com a alma ferida, eu sei porque eu já passei por isso. Vários vídeos meus no YouTube, eu sempre dou o meu testemunho, dizendo que eu vivi uma vida toda atrapalhada, mesmo sendo cristã por 37 anos, e que as feridas da minha alma montuaram sobre mim, e eu só comecei a tomar conta disso aos 49 anos, quando eu vi que já não dava mais tempo, que eu já estava cansada da pessoa que eu me tornei, uma pessoa religiosa, mesmo orando, buscando a Deus, parecia que estava tudo distante, eu não conseguia ter esse relacionamento profundo com Deus Pai, eu não estava conseguindo, na verdade, ter relacionamento nenhum, nem com Deus, nem com os homens. O que chegou no momento da minha vida, que esse sentimento de rejeição, de rebeldia, porque eu estava operando mais na rebelião, e você vai entender o que é a rebelião dentro do sentimento de rejeição, eu estava operando em rejeição, estava operando num sentimento de separação do bando, e foi uma época decisiva para mim em 2019, quando eu resolvi arregaçar as mangas espirituais, e confrontar a minha alma, e achar uma cura para aquele disparate emocional que eu estava vivendo nele. A dor da rejeição, a dor do sentimento de orfandade, de separação de Deus, de órfão com pai vivo, com mãe viva, aquele sentimento de não pertencer a lugar nenhum, o sentimento de abandono, de solidão, a orfandade, todos esses sentimentos são devastadores, eles esmagam a gente. Esse sentimento, esse estado emocional negativo, essas emoções negativas, elas mentem para a gente, e nos mantém cativos, num loop de tempo, que parece que os ciclos estão se repetindo, mas isso é uma mentira. Essas emoções negativas nos fazem acreditar que nós não merecemos, que nós somos indignos, que estamos separados de Deus e da vida eterna, que nós não merecemos coisa melhor na nossa vida. E com esse sentimento de rejeição, de desvalorização e não merecimento, a gente acaba se isolando das pessoas, se isolando de Deus, e tendo problema de ter contato com o nosso verdadeiro eu, isto é, o nosso espírito. Fala para mim, quantas vezes você já se sentiu um órfão espiritual? Quantas vezes você já se sentiu um órfão com pai e mãe vivos? Ou quantas vezes você já tentou encontrar o seu lugar no mundo, como se você não pertencesse a lugar algum? Eu, como viajei muito e vivi em muitos lugares diferentes, a minha sensação de que eu não pertencia a lugar nenhum era terrível. Eu não conseguia firmar em lugar algum, nem nas amizades, nem nos empregos, porque estava operando em mim este sentimento de abandono de um órfão espiritual, de uma órfã com pais vivos. E além desse sentimento horrível de rejeição, de desamparo, de abandono, esse sentimento de orfandade, havia operando em mim ainda um sentimento de vergonha. Eu nem sabia porque eu estava com vergonha, mas eu tinha vergonha de mim mesma, vergonha das coisas que eu criava, eu fiz artesanato, eu tinha vergonha de vender as peças que eu fazia, eu criei cursos de inglês, eu tinha vergonha de oferecer o meu curso para as pessoas, sem falar nos próprios cursos da Ion Escola de Profetas, que eu tenho aí uns 10 cursos e a vergonha estava apoderando-se de mim dia a dia, que eu não conseguia oferecer os meus cursos, que traz livramento, que traz quebra de barreiras, que liberta as pessoas, que dá conhecimento e união altíssima. Eu tinha vergonha! Tudo isso porque estava operando em mim esse sentimento de rejeição que opera com vários outros núcleos emocionais que prendem a gente numa vida ruim, numa vida sem dinheiro, sem sucesso, ruim com a família, uma vida de completo caos emocional. Agora diz para mim, você já tentou superar essas feridas emocionais, mas até agora você não teve êxito algum, não funcionou? Então para você alcançar uma verdadeira restauração emocional, espiritual e desbloquear a sua vida em várias áreas, você precisa ter algumas estratégias de guerra, de batalha espiritual operando muito bem. Para isso você precisa saber, identificar as áreas que você está cativo do inimigo, desmantelar casas de demônios e fortalezas mentais e emocionais, erradicar de uma vez por todas as emoções negativas que alimentam esses demônios, sim, porque o alimento de demônios na nossa mente, na nossa vida são as emoções negativas, você precisa aprender a erradicar, a apagar da sua mente as crenças negativas, votos feitos em cima dessas crenças negativas que alimentam demônios e a Bíblia nos fala para nós não fazermos votos e inconscientemente nós fazemos votos em cima de crenças negativas. Você precisa aprender a curar memórias traumáticas, lembranças dolorosas do seu passado. A outra coisa que você precisa ter como estratégia, quebrar laços de alma, eliminar a influência de pessoas do passado ou do presente que tem influência sobre você. O que nós chamamos hoje em dia de dependência emocional é chamado de laços de alma aqui no campo de cura interior e de batalha espiritual. Você também precisa aprender a quebrar maldições hereditárias, destravar o seu destino lá nas cortes celestiais, sim, dentro do programa você vai aprender a lidar com as cortes celestiais e você vai aprender a orar e manter comunhão com Deus numa base diária e trabalhar através de reprogramação mental, você vai aprender a trabalhar a sua autoimagem como filho, filha de Deus. E quando você consegue aplicar essas estratégias espirituais com maestria, lançando mão aqui de ferramentas de terapia de cura interior, você consegue ser restaurado a uma vida mais plena no Senhor. E isso eu te garanto, porque vem acontecendo comigo desde 2019, que a minha vida estava um terror e eu já te dei o testemunho aqui. Então existe um lugar, existe um lugar que você pode aprender tudo isso na prática. Então bem-vindo, agora nós já estamos dentro aqui do programa Fênix ou do Detox e você vai ver, quando você adquire o curso, você vai cair aqui nessa página, aqui tem a matéria obrigatória que você vai fazer, trilhas quer dizer capítulos, você vai aprender a técnica, as técnicas de libertação são três, lembrando que é uma autoterapia de cura interior, então você vai aprender as técnicas e vai achar aquela que é melhor para você aqui dentro. Então a gente tem aqui a técnica 7, onde você vai aprendendo a lidar, a cada semana o direcionar das emoções, daí temos o núcleo da vergonha, ah é, nós temos o núcleo aqui da baixa estima e desvalorização, o núcleo da vergonha. Então quebrando a estrutura do curso, do curso, programa, é um programa, curso você aprende alguma coisa, programa você pratica, tá? Aqui é para praticar, para desenvolver em você essa habilidade de se autocurar e se autolibertar. Então é um programa semanal, são 90 castas emocionais divididas da seguinte forma, nós temos o núcleo emocional da desvalorização e baixa estima. Aqui eu programei para 11 semanas, se você for fazer assim lentamente, 11 semanas. Para você fazer em um ano, você vai precisar fazer duas emoções por semana, ou duas castas por semana, tá bom? Então dentro da desvalorização, a gente tem semana 1, 2, 3, até a semana 11. Agora nós temos o núcleo da vergonha de si mesmo. Essa casta é a que detona com você, não te deixa ganhar dinheiro, não te deixa se expor, porque você tem vergonha. Tanto de você mesmo, quanto daquilo que você faz, vergonha da sua aparência, vergonha do seu produto, vergonha de dar a sua ideia. E essa casta é a que derruba a gente para a gente não conseguir ir em frente. São 23 núcleos, 23 castas demoníacas que te prendem aí na vergonha de si mesmo. De novo, 23 núcleos, nós estamos falando de 23 semanas. Se você quer acelerar o seu resultado, você vai precisar fazer 2 núcleos, 2 castas por semana. Então da semana 1 até a semana 23. Eu já pulei aqui, porque senão... Aí a gente vem com o núcleo emocional da rebeldia, da rebelião. Inclusive aqui, rebeldia contra Deus. São 14 núcleos, 14 castas. E essas 14 castas, se você fizer por semana, são 14 semanas, né? Vou pôr aqui, ó, 14 semanas. Você não quer levar 14 semanas para se livrar desses demônios. Então, mais 2 por semana. Aí a gente tem o núcleo... Uma hora eu puse 15, outra hora é 14, é 15, viu? Não é 14, não, é 15. Porque eu esqueci de repetir isso aqui. Então aí vem o núcleo da vítima, da vitimização. A rejeição, a vergonha nos leva a desenvolver o sentimento de vítima. Umas pessoas mais, outras menos. Outras menos. Mas a vitimização está aí. São 15 castas, 15 núcleos. Se você levar 15 semanas para fazer isso aí, você está lascado. Ideal, 2 vezes na semana. Gente, eu fiz isso aqui todo santo dia por 3 anos, sem cessar. Ah, você não trabalhava. É, um ponto. Mas eu, a minha... É um ponto, sim, um ponto sério. Aqui você tem que levar você a sério. Porque ninguém vai levar, não. Se você não se levar a sério, ninguém vai te levar a sério. Então da semana 1 à semana 15, se você fizer dois núcleos, aí você vai fazer isso em 7 semanas. O núcleo do sentir-se negligenciado. Aquela sensação que... Esqueceram de mim? Sabe quando a família viaja e esquece o filho para trás? Esse sentimento de negligência. Ter sido negligenciado, abandonado na infância. Então são 14 núcleos de novo. 14 semanas. Você vai precisar para se livrar disso aí duas vezes na semana. Com isso, pegando... Não, ainda tem aqui o bônus, que é uma semana bônus que eu estou dando para você. Que na verdade não vai ser uma semana. Você vai levar aí umas 3 semanas para fazer, que é o desbloqueio financeiro. Que são emoções de dinheiro. Tá bom? Então aí você ainda tem esse bônus. Tudo isso aqui dentro do programa Fênix, que é um verdadeiro detox emocional e espiritual. Programa semanal para reescrever a sua história de vida. O curso, olhar para ver, mas dentro do programa, você vai, a partir de cada libertação, você vai ter que aplicar essa técnica de ressignificação da cena traumática. E também dentro aqui, você vai achar as 52 semanas para criar a sua realidade em Cristo. Que é um programa de reprogramação mental com base na palavra de Deus. Então é isso que nós vamos estar trabalhando aqui. Então, aqui dentro do programa, você tem as boas-vindas, o que você precisa saber sobre sua identidade. Lembra que eu digo que são as nossas feridas emocionais, que não deixam a gente ouvir a Deus, ter clareza do que Deus quer para nós. Então, o que Satanás fez aí para destruir a nossa identidade? As lives semanais, as lives que têm a ver com o programa, eu coloco aqui. Então, todas as lives que eu já gravei, ou estou gravando, que têm a ver com o nosso programa, vem para cá. Tem que pôr uma 5 aqui, que eu ainda não coloquei. Depois, nós vamos aprender aqui a lidar com o espírito de rejeição e orfandade, aplicando a metodologia 7. Tudo isso é para ir preparando você para que você escolha a melhor metodologia, aquela que dá mais certo com você. Aí, no oitavo dia, assim que você entra para o programa, você não consegue baixar o material em PDF. Só depois, no oitavo dia. As técnicas que nós usamos na cura interior, que é a CD-COM, que é a minha técnica da cadeira da consciência, nós temos aqui, e dentro do CD-COM tem como quebrar maldições hereditárias nas portas celestiais, como quebrar laços de almas, quer dizer, tudo o que eu fiz é em cima do CD-COM. Tem a técnica detalhes, que é uma técnica DPNL, mas se você tem dificuldade com a CD-COM, você aplica essa. Essa técnica de olhar para ver a Jesus ou destravar a sua visão profética é imprescindível, está aqui dentro para você praticar. Depois, nós temos a técnica SEVAN, que eu usei em mim mesma por 20 anos, até aprender a cadeira da consciência. E aí, nós vamos já entrando para a parte prática, que é aqui. Nós vamos começar desmantelando uma identidade e desvalorização de si mesmo. Então, aqui dentro, tem a parte prática. Aqui, a gente começa a lidar com as castas de demônios emocionais que travam a sua vida. Então, nós vamos lidar com as emoções da primeira semana. Todas as semanas, você vai ter que fazer dois núcleos de demônios, de libertação. Então, é o necessário. Então, vê aqui. Na primeira semana, nós temos a emoção de inadequação. Aí, aplicando as técnicas para libertar do demônio 1, 2 e 3. Aqui, demônio 1, 2 e 3. Depois, libertar de demônios familiares. E aí, vem para a prática de olhar para ver a Jesus na cena. Aí, na semana 2, a mesma coisa. Então, daqui para baixo, é só lidando com os núcleos emocionais negativos, que são energias negativas, que são demônios. O núcleo da vergonha são 23 núcleos, 23 castas de demônios. Então, esse fim de ano, nós estamos aqui no mês 9, nós vamos lidar com esse núcleo daqui até o fim do ano. Você vai fazer o primeiro, que são 11 semanas, ou que você pode encurtar fazendo dois por dia. E aí, a gente chega aqui no núcleo da vergonha, que também são dois por dia, mas até aí, chegou o mês de dezembro. Então, o núcleo da vergonha, e depois nós ainda temos mais três núcleos. São cinco núcleos, que dão um total aí de 90 castas de demônios que travam a sua vida emocional e espiritual. Depois, nós temos aqui a reprogramação mental, que é as afirmações baseadas na palavra de Deus que você vai ouvir toda semana, por sete dias, cada afirmação. E essa conclusão, é claro, que só vai ser no ano que vem. Então, é essa estrutura, é o que você vai encontrar ali dentro da plataforma. Lembrando que daqui pra frente, no 17 pra frente, é só prática. Serão 45 semanas de prática de expulsão de demônios e cura interior pra destravar a sua vida espiritual e emocional. Amém? Espero ter... E se você tiver alguma dúvida, entra lá no grupo do Telegram e me faz pergunta por lá. Mesmo que esteja começando do zero, sem ter tido experiência em cura interior e libertação, porque eu vou te pegar pelas mãos ali dentro do curso, que é 100% online, conduzir através dessa jornada de cura interior. Se você quer aprender a aplicar essas estratégias, se você está realmente pronto para nascer das cinzas, como uma Fênix, e ter a sua vida restaurada, recomeçar, ressuscitar para uma nova vida, eu te convido a ser o meu aluno, a vir a entrar para o programa Fênix ou o programa Detox, abaixo desse vídeo você vai entender a diferença dos dois, e se inscrever no programa e vir a ter uma vida espiritual transformada e aprender a transformar o seu caminhar no seu dia a dia. Imagine você poder vencer essas dores emocionais, vencer esse desertão que você está e passar pela noite escura da sua alma na maciota, aprendendo a depender do Espírito Santo a cada dia à medida que ele ministra no seu coração a cura interior, a libertação e a liberação. Isso é tremendo. Eu experimentei isso em 2019. E as ferramentas que eu vou te ensinar e vou aplicar em você aqui dentro do programa Fênix ou se você está no programa Detox, você vai fazer o que eu fiz comigo. Há cinco anos eu aplico essas ferramentas de cura interior e libertação para destravar a minha vida, para curar as minhas feridas emocionais e, sobretudo, me colocar no controle da minha vida emocional e espiritual e abrir os meus ouvidos e olhos espirituais para ter mais comunhão com Deus. Porque, aliás, é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir a voz de Deus com clareza. E as nossas feridas emocionais é que não nos deixam. Se você está pronto para embarcar numa aventura, numa jornada de transformação, para renascer das cinzas para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, então o programa Fênix é para você. Clica no link Saiba Mais ou no Comprar e se torne meu aluno. E eu te vejo lá dentro da plataforma Hotmart. Fica! 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 Fica!